E aí, rapaziada! Vou fazer um bagulho aqui, ó. Vocês duvidam eu acelerar a moto de pé? Vou acelerar a moto de pé, hein, mano? Calma aí, só passar isso aqui, ó. Aí, daí, faz. Ó, tem as mãos aí, tem as mãos, mano. Ó, quer ver? Ó, vamos lá. Caramba! Mano, calma aí, gente, me entrei aqui, mano. Calma aí. Ah, mano, o bagulho é foda, mano. Ó, bota aqui. É que tem uma detrida aqui, mano, mais ou menos. E eu tomei pra vagadão pra essas coisas aqui, mano. Tem que tomar cuidado, mano. Se não, toma um rola. Ah, mano, falta tudo o que fazer. É que o guidão dela é muito alto também, mano. Tem que tomar cuidado, ovul. E aí, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado? Vamos lá. Vamos tentar de novo, esperar o carro passar, aí nós já tentamos. Vamos tentar de novo, mano. Nossa, o bicho bateu no meu olho. Olha, quer subir? Aqui o guidão é alto, mano. Aí eu tive que colocar os dois pé aqui, tá ligado? Olha, olha. É muito alto o guidão, mano. Só o que eu vi que fazer, né? Olha, você tirou uma moto aqui, olha. Vai embora, olha. 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 Só que eu machucar a moto que eu acelero no pé. Olha. É louco. É que eu tô com a perna dura. Nossa, tá risada do cara, né, mano? Tô com a perna dura, aí eu não consigo... Não consigo acelerar direito, mano. Aí tá isso estranho, mano. Mas se eu voltar a praticar o bagulho, mano... Vai embora. Eu não consigo colocar os dois pé aqui, tá ligado? Não dá, mano. Não dá, louco. É muito alto o guidão, mano. Desseguida. É, vai de praticar também, mano. De praticar o bagulho vai embora. É que nem andar de pé no banco, mano. Você tem que praticar, mano. Só que tem que tomar maior cuidado, mano. Se cair, mano... Mano... Esse cara é morado, hein? Esse cara é morado, hein? Esse cara já fica muito correndo aqui do bagulho, mano. Não pode, pô. Eu tenho que ir por aqui porque a gente não cai pra trás por causa que é vertida, né? Seguida, mano. Ah, mas vai embora, mano. Viu? Mas vai embora, mano. É equilíbrio, equilíbrio. É equilíbrio. É equilíbrio. Nossa, eu tenho que ir na prefeitura, mano. Acho que não vai dar tempo, não. Mas lá é demorado pra caramba. Vai lá pra viada. Muito demorado. Vai deixar pra ser trateira. Mas, mano... Inscreve lá no meu canal. Dá uma força aqui. Compartilha. Então, mano... Esse bagulho é... Falta de prática, tá ligado? Eu não paro que daí que eu te vi, mano. Eu vou te fazer pra agotar, mano. Tá... É uma viagem, mano. É uma zoeira, mano. É uma zoeira, mano. É de alinhar a feição pra fazer de novo, mano. A última vez na cor, hein. Eu vi que aqui é só buraco também. Que o Jack, mano. Tá louco. O Jack dá até nervo, mano. Só buraco, mano. Não tem buraco, mano. Correia, ó. O pé, ó. Por causa de trocação, não sei se faz. É, ó. Pra ver, ó. Vamos fazer de novo. Ah, não dá, não. Não dá, cansou, mano. Cansou as pernas. É isso aí, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo aqui, ó. Falou, fiquem com Deus aí, mano. Tamo junto, hein. É nóis na FIFA. Quando eu tiver um tempo... Quando eu tiver um tempo... Eu vou ver se o melhor. Daqui eu vou colocar os dois pés aqui no inguidão. Vai, rapaziada. É nóis. Tá. Não, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.